Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos, acessa lá em guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS Eu queria neste vídeo, já vou mandar na lata Eu gostaria neste vídeo de lançar a hashtag Empreste seus jogos Vou explicar Estamos em tempo de pandemia, certo? E assim, a gente se preocupa muito com a questão do vírus e tal Evitar e sair de casa, tomar os cuidados, lavar a mão, etc Mas tem uma questão importante que todo mundo fala também A nossa sanidade mental Temos que cuidar disso Temos que cuidar Muitas vezes ficamos em casa, muitos trabalham em casa Cuidam das crianças, tem que arrumar a casa Não é que você esteja à toa em casa Mas você tem que fazer alguma coisa Às vezes aquele momento de lazer Às vezes no final da noite Às vezes no final de semana Em que às vezes você ia dar uma volta no parque Ia dar um passeio aí com as crianças Né? Esses momentos aí às vezes não são mais viáveis, né? Você tem que achar alguma outra coisa Né? A gente tem que manter a cabeça da gente sã E nesse momento, né? Os jogos de tabuleiro Obviamente pra quem já tem esse hobby Né? Tem sido uma saída interessante Eu, por exemplo, tenho jogado bastante Acabo às vezes jogando com as minhas filhas Às vezes eu jogo solo Às vezes até na maioria das vezes solo Porque as minhas filhas também têm as outras coisas delas Né? Mas isso aí me ajuda a manter a minha cabeça aí Sã, né? Tranquila Só que muita gente não conhece Ou não tem esse costume de jogar Né? E a gente que tem uma coleção enorme Um monte de jogos ali na estante A maioria deles parado Porque você não vai jogar todos ao mesmo tempo Né? Às vezes você vai jogar alguns Né? E às vezes aquela pessoa Que tá lá na casa dela Sem saber o que fazer nesses momentos Né? E aí Vem essa hashtag aí E empreste seus jogos Tá? Por quê? Às vezes aquele seu amigo Que tem um filho Né? Que tá lá Não sabe o que fazer com o filho Nossa, olha que bacana Se ele tivesse um jogo interessante Que ele pudesse jogar com o filho dele Né? Às vezes é um casal Que tá preso Digamos assim Junto Né? E quer fazer alguma coisa diferente Às vezes um jogo que funciona bem Pra dois jogadores De repente você pode emprestar Pra eles jogarem Às vezes é aquela Aquela galera que Joga Às vezes joga eventualmente com você Até conhece os jogos Mas não tem uma coleção em casa Que possa É... Que possa usar Que possa recorrer a alguns jogos Às vezes até a pessoa tem Mas às vezes uma coleção pequena Ou até mesmo aqueles seus amigos Que tem jogos Tem costume de jogar Mas querem jogos diferentes Né? Às vezes gosta muito de um jogo Que você tem Mas que ele não tem Às vezes vocês jogavam até juntos Né? Mas agora não tá mais viável De ficar se encontrando aí Né? Por conta da quarentena Então Galera Vamos Vamos ser solidários Aí não só Né? Em relação a outras coisas Mas pra contribuir Com a sanidade mental Às vezes você pode É um gesto Às vezes simples Né? Que você pode Definitivamente Ter um impacto Grande ali No... Naquele momento Que essa pessoa Tá confinada em casa Né? Ajudando ela A passar melhor o tempo A passar um tempo De qualidade Principalmente se ela tem Alguém pra jogar com ela A passar um tempo De qualidade Com a família Né? Ou seja O fato de estar em casa Não quer dizer Que você não pode Conhecer coisas novas Que você não pode Fazer coisas novas Né? E você que tem aí A sua coleção de jogos Né? E tem amigos Tem pessoas que você conhece Às vezes com filhos E etc Né? Que estão ali Passando esse tipo De dificuldade Às vezes você pode Causar um impacto E de uma certa forma Por que não Está disseminando Ao mesmo tempo Esse nosso hobby Jogo de tabuleiro Que é um hobby Tão saudável Tão interessante aí Que a gente curte De montão Né? Então Vou dar um exemplo Tem um amigo meu Que ele tem dois filhos Pequenos Pegou aí uns jogos Meus infantis E tá jogando com eles Tá curtindo lá Com eles Né? Então Galera Vamos abrir aí Abre o seu coração Abra a sua coleção E Hashtag Empreste seus jogos Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau